Era o Prêmio de Teatro Cidade de Luanda. Foi isso que ganhou em 2010. Exatamente. E precisamente neste período, os grupos eram muito fortes. Havia o Tetembo, a Yadjulo também, com atores muito fortes. E cada grupo queria ser o grupo mais, o vencedor. Então nós trabalhamos arduamente, porque desde o princípio em que a gente começou como grupo, começámos a participar nesses concursos de teatro. Bom, desde a parte, o meu grupo sempre foi um dos grupos mais nomeados, mais renomados. Vocês queriam, inclusive, fazer também algumas participações fora do país. Foram convidados também para algumas peças fora do país. Exatamente. A levarem algumas peças. Exatamente. O Miragem sempre teve uma visão estratégica de que nós tínhamos tudo para fazer uma carreira internacional. E, felizmente, sempre fomos muito bem referenciados. Acabamos por ser, nessas participações internacionais, acabamos por ser um dos primeiros grupos a trazer aqui um título de reconhecimento internacional, no Festival Mindelat. Em Cabo Verde. Em Cabo Verde, exatamente. Então, sempre tivemos essa visão estratégica de sair, participar em festivais e ver o que é que os outros estão a fazer, trazer outras referências e aplicar naquilo que era a nossa atividade. A ideia que nós temos é que, nessa altura, havia uma outra organização aqui fazendo esse paralelismo com atualmente. Sim, sim. Os grupos de teatro sempre foram resultado de si mesmo. Sempre lutaram bastante para que se afirmassem. Sempre tiveram iniciativas muito próprias. Por isso é que o movimento continua a ter, hoje, com todas as dificuldades, com todos os obstáculos que encontramos a nível daquilo que podia ser o desenvolvimento da própria arte a nível nacional. Sempre se manteve, sempre... Os grupos sempre acreditaram que podem transformar, podem fazer melhor. Com dificuldades ou sem elas, nós sempre metemos na cabeça de que nós é que temos que conquistar as nossas oportunidades. E então, sempre saímos. Sempre trabalhar. Sempre trabalhámos e saímos. E a família, como sempre o apoiou nessa sua decisão de seguir por esta área? Olha, felizmente sim. Felizmente sim. Desde os pais, os tios, até a família concebida, sempre houve um apoio incondicional. Sabiam que... Ou seja, sempre fizeram-me crer também de que era o caminho certo, era um caminho a seguir. Claro que as coisas não são fáceis e, sobretudo, cá para a nossa realidade. Quando aquilo que é a arte, a cultura, ainda não faz parte, sentimos isso, daquilo que é as políticas nacionais, ou seja, de desenvolvimento para a própria sociedade. Mas nós sempre tentamos fazer perceber de que a cultura é, de facto, é muito importante, acaba transformar uma sociedade, contribui bastante. E então, sempre perceberam, sobretudo os nossos familiares, amigos, perceberam de que nós tínhamos algo a fazer, tínhamos que dar um grande contributo através da arte que a gente desenvolve. Nós temos aqui uma fotografia, inclusive, com as filhotas. Ah, é? É, eu estou aqui a espreitar. Ah, olha, olha, é a Alicia e a Julivania. E desde já dizer que a minha Alicia, mais pequena, não é? Está a fazer anos hoje. Está a fazer anos hoje. Está a fazer anos hoje. Muitos parabéns. Ah, pois, pois. Feliz aniversário. E o papá, quando sair daqui, vai ter que, não é? Não. Passar o dia com a filhota. Antes de sair, já nos demos um abraço, muitos beijos. Faz quantos anos? Está a fazer agora seis anos de idade. Exatamente. Está a fazer seis anos. Estão as manas. É, pois é. Muito queridas. Pois, pois, pois. Parabéns, bebê. Já não é o bebê, não é? A bebê agora é a mais nova. Está ali. Aqui já estava o bebê. A Alicia, a mais velha, a Julivania. Depois está a Alicia e, por fim, a Raíssa, a mais nova. Raíssa. Pois é. Estamos a faturar. Pois, terceiro, não é? Estamos a faturar. Sodo Rosas. Eu falei com o nosso colega, Fernando Mutuzal, que disse que já tinha fechado a loja. No seu caso, também já fechou a loja? Não, então, é como sou do Rosas. Agora tem que dar um rapaz para receber. O nosso colega foi ao contrário. Foi até encontrar. E encontrou. Ao sexto, mas encontrou. É, não, mas não podemos chegar aí. Já não posso falhar. Já não posso falhar. Muito bem. De facto, a família, elas, sobretudo, já percebem, percebem. Olha, a Julivania ainda acabou por ver alguns episódios na altura. Ah, exato. Mas a Alicia, eu tive que meter alguns DVDs para ela ver. Para ela ver, para perceber também. Para perceber. Porque as pessoas chamam ainda o pai de Chico Cachico, não é? Exatamente. E desde a primeira vez que eu lhes puse a ver Papangulhi Chico Cachico, nunca mais quiseram deixar de ver. Sempre, sempre pedem para ver. Agora, assim mesmo, já estamos nos minutos finais, mas eu queria também que falasse sobre o seu nome estar inscrito numa enciclopédia, onde estão tantos outros atores internacionais. É, na verdade, faz todo, quer dizer, acabou por ser todo um processo, não é? Então, nós, como já disse aqui, normalmente saímos para festivais internacionais. E foi num desses festivais, no Brasil, em que estavam alguns pesquisadores à volta do festival, acabaram por ver a minha performance, quando fiz referência de que o Rostos de Luanda, a Luanda, acabou por ser uma das obras que, exatamente, devido ao personagem que eu fiz, de João Muleta, é um personagem que acabou por saltar os olhos dos pesquisadores e viram a performance. E desde lá, não é? Passaram a fazer pesquisa ao meu respeito. E, a posterior, voltaram a ver-me no festival em Mindelat. E daí, sim, sim, foram fazendo pesquisas, foram acompanhando a minha trajetória. E disseram, olha, tu vais fazer parte da enciclopédia dos atores do mundo. Não, isso não é possível. Logo eu... Muito bom, mais uma boa notícia também. Sim, sim, sim. Isso, de facto, acaba sendo muito gratificante. Eu posso dizer que é o maior prémio até aqui, conquistado, não é? Ao longo desta carreira, são 23 anos. Acaba dando certeza de que não foi em vão por ter percorrido este caminho. Este percurso. Exatamente. Sou o ator mais novo a fazer parte desta enciclopédia. Estamos a falar aí desde... Porque esta enciclopédia tem uma cronologia, não é? Estamos a falar dos atores que surgiram antes de Cristo, até a data atual. E, felizmente, eu sou o ator mais novo a fazer parte desta enciclopédia, que fecha a enciclopédia. Tem ali o meu resisto e aquelas pessoas que a gente andou a investigar, nomes que a gente andou a investigar à volta do mundo. E agora ao seu lado nesta enciclopédia. Então faz todo o sentido. É, de facto, uma grandeza. E vamos continuar a lutar, a amar a arte. Se a arte nos escolheu, não podemos ter dúvida quanto a isso. Vamos continuar a trabalhar. Kim Fazano, muito obrigada por estar aqui hoje connosco. E foi assim um prazer fazer esta viagem e recordarmos todos estes momentos que com certeza também marcaram a sua vida. Eu é que agradeço, agradeço a sua manhã. E parabenizar aqui a TPA. Vai fazer mais um ano... É verdade, 44 anos. Ou seja, mais um aniversário. E, de facto, somos todos nós. Somos todos nós. É uma casa muito agradável. A gente pode sair, mas sabemos que sempre podemos voltar porque a todos nós pertence. E a todos os profissionais desta casa, a sua administração. Então, desejar também aqui um feliz aniversário. A festa toda a nossa. É verdade, muito obrigada. Obrigado. Ficou aqui a conversa com o Kim Fazano e foi o nosso fundo do baú de hoje. Agora vamos para uma breve pausa e vamos voltar. Ainda vamos receber também aqui o nosso colega Cabingano Manuel, que nos vem falar a propósito também das festividades e de uma grande gala que vai acontecer, Máscaras de Ouro. Vamos ter também Código de Estrada e muito mais. E muito mais. Até já. Fim de semana que destrabalhei Sem barroquei Pandemoniei Em Luanda Onde a noite manda Até o dia Arrubes, caquiçangua Fim de semana Que destrabalhei E tal do que zombar Segura Fim de semana Onde a noite manda 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 E tal do que zombar